O morador de Rio Preto comprou um carro, mas o que era para facilitar sua vida acabou virando um problemão. Isso porque ele pagou pela transferência do veículo, porém o dinheiro jamais chegou ao Detran. Vamos ver. Quando o Marcos comprou esse carro no começo do ano, ele não imaginou que teria tanta dor de cabeça. O problema começou quando ele procurou a unidade do Ganha Tempo Cidadão para fazer a transferência e também pagar o licenciamento. Todas as taxas foram recorridas no mesmo dia, mas até agora a documentação não foi finalizada. Cheguei lá no Ganha Tempo, eu paguei, fui lá no balcão, apresentei os documentos, foram todos aprovados. O rapaz preencheu lá no computador e falou, é dinheiro ou cartão? Eu falei, cartão. Entreguei o cartão, passou o cartão na maquininha, saiu o extrato que receberam. Toda a transação foi realizada no dia 28 de abril e o Marcos tem todos os comprovantes. Ao todo ele recolheu R$ 419,03. O extrato bancário mostra que o dinheiro saiu da conta dele e foi enviado para a operadora do sistema. Mas depois disso, o dinheiro desapareceu. E eu perguntei o que estava acontecendo e eles falaram que simplesmente, não, a operação foi cancelada. Eu falei, não, mas não tem como. O dinheiro saiu da minha conta. Não, o dinheiro vai ser reembolsado. O aposentado disse que já perdeu as contas de quantas vezes procurou o Detran. São pelo menos duas idas por semana. Chegaram inclusive a sugerir que ele pagasse novamente a taxa para resolver a situação. Eu falei que não, que não era justo e eu também não tenho condições de pagar. E ficou nesse vai e vem. Toda semana eu vou lá e cada hora é uma coisa. Eles não explicam para mim o que aconteceu. Enquanto esse impácio todo não é resolvido, o seu Marcos vive uma situação bem complicada. Porque ele comprou o carro justamente para facilitar a vida dele. Ele sofre de uma doença conhecida como neuropatia. Afeta toda a estrutura motora. Ele tem dificuldade para andar, inclusive, não consegue ficar em pé há muito tempo. Ele só pode abrir o carro para isso aqui. Garantir que a bateria não acabe. Em alguns momentos ele liga, só que não pode retirar da garagem. Porque essa demora é tão grande que o licenciamento e o prazo para transferência já venceram. Está complicado porque tudo que eu vou fazer eu tenho que pegar um aplicativo. E o custo com esse aplicativo de transporte está ficando alto para mim. O mínimo que eu gasto para ir lá no centro e voltar é R$ 30,00. Isso uma única vez? Uma única vez. E às vezes você tem que ir em um lugar, de um lugar você tem que ir no outro. Aí como é que faz? Com essa dificuldade toda. Além do Detrão, Marcos também procurou o Procon. A unidade conseguiu fazer o rastreio do pagamento com a operadora de cartão. Mas não pode fazer mais nada por se tratar de taxas governamentais. A orientação é que tente enviar à Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo esse comprovante de pagamento. Abra lá também uma reclamação formal junto à Fazenda do Estado de São Paulo. Não sendo acolhido esse pedido do cidadão, do contribuinte, que ele judicialize. Não tem outra alternativa, porque se ele possui o comprovante de pagamento e o comprovante realmente tem como destinatário o Estado, o Estado tem que estar baixa. Sinto assim, como se diz assim, enojado com essa situação, porque eu paguei, é um direito meu. E aí fora todos os transtornos que estão sendo causados aí, além dos gastos, né? Mas, inclusive, até tem que vir na TV, tem que se expor, contar o seu caso aí na íntegra para tentar mudar alguma coisa. Que absurdo isso, gente. E vai a gente ficar devendo para o governo? Porque o que está acontecendo é isso, né? O órgão aí, o departamento, está com o dinheiro dele. Alguém está, alguém pegou, porque da conta dele saiu. Vai você ficar com o dinheiro do governo para ver? O que acontece, hein? Eles vêm e te viram de cabeça para baixo para tirar os seus centavos do bolso. Lamentável, hein? Lamentável acontecer um caso desse, né? Bom, nós entramos em contato com o Ganha Tempo, onde o seu Marcos efetuou o pagamento. Foi informado que o dinheiro havia sido estornado, o que não aconteceu. E aí? Eu quero a resposta do caso aí do seu Marcos. Se o dinheiro não foi estornado, se saiu da conta dele, foi para algum lugar, onde está o dinheiro? Não foi estornado. E aí? E agora, gente? Tem que resolver essa situação aí. A gente conta com o bom senso, né? E alguém tem que solucionar, porque senão, daqui a pouco, o carro vai começar a dar problema ao mecânico. Vai começar, porque mesmo ele ligando ali, sem andar, não circula bem lá os fluidos. Tem que andar com o carro. Então, a gente fica contando com o bom senso. Boa sorte aí para o seu Marcos. Tomara que consiga a solução. Se conseguir rápido, eu conto com os departamentos, porque isso aí fica um ponto de interrogação, realmente. É porque a gente é obrigado a fazer todo esse processo aí. E o senhor quis seguir corretamente, né? E aí, acontece um negócio desse? Poxa, lamentável, hein? Dor de cabeça, meu Deus do céu. Triste, né? Bom, a gente vai seguindo, acompanhando esse caso. Qualquer novidade, a gente traz para vocês.